Tonalizante Viúva Negra, comprei esse trem aqui pra testar, ele é uma máscara pigmentadora preta, ela é vegana Pra tentar igualar a cor do meu cabelo Recentemente eu troquei o meu Mega por o Mega Maior e passei a coloração castanho natural no meu cabelo Porém passou um mês e o cabelo já desbotou e ficou com essa repartição horrível do cabelo com o Mega E eu odeio ficar passando tinta, então comprei essa máscara pigmentadora pra tentar igualar a cor do meu cabelo com a cor do Mega Vamos ver se vai dar certo o trem Já comecei abrindo aqui o tonalizante, gente, vai ser tudo no olhômetro, tá? Porque eu nunca passei essa cor de tonalizante e eu sei que ela é bem escura Então eu vou fazer um pouquinho só no olhômetro com bastante creme pra não ficar tão escuro Porque a intenção não é ficar preto e sim tonalizar um castanho Aí eu fui mexendo aí, gente, ele não serve só pra cabelos pretos, tá? O que vai diferenciar de um castanho pra um preto vai ser a quantidade que vocês colocam Coloquei ali minha luvinha de enfermeira, né? E já vim escovando o cabelo, dividindo ele no meio, separando certinho ali Prendi um lado, né? Pra não atrapalhar Gente, eu comecei passando até bonitinho, mas depois eu desisti e comecei a passar igual meu rabo Porque, gente, tô aprendendo a lidar com esse tanto de cabelo ainda Passei ali tudo mal passado e esse tanto que eu fiz não devo passar no cabelo inteiro Quando eu começo a passar ali na segunda parte do cabelo, eu já tinha feito um outro vidrinho Pra conseguir passar Passei também, pior ainda do que o outro lado Fui passando meio por cima E, gente, fui passando do jeito que dava Depois eu soltei o cabelo e passei tudo nele, tudo junto E eu fiquei com medo dele ficar muito preto Então eu fui passando de qualquer jeito pra ficar meio iluminado Agora acabei, né? Agora deixa 40 minutos agindo Lavei meu cabelo, né? Enxoguei, tirei todo o excesso Fui escovando ele, né? Passei um cremezinho ali Tem que fazer o cabelo limpo, gente, depois é só enxaguar e passar um creme E daí eu vim secando esse tanto de cabelo, né? Com a toalha Passei só um cremezinho de pentear pra poder secar o cabelo Eu não passo um protetor térmico porque eu tenho progressiva E o calor ativa o produto, então não faz muito sentido eu passar um protetor térmico Fui secando ali o cabelo por partes, né? Porque tinha muito cabelo ali Tô aprendendo a lidar com esse tanto de cabelo ainda E, gente, eu achei o resultado muito bom, né? A intenção não era ficar preto e sim tonalizar Dá pra tirar aquela repartição do cabelo com o mega E eu amei o resultado, achei que ficou do jeito que eu queria Não ficou escuro, mas se vocês quiserem mais escuro É só colocar mais produto No próximo eu vou passar mecha por mecha Pra ver como fica, se dá uma tonalizada mais forte Mas, gente, eu gostei do resultado E aí vocês usariam? Então me diz aí nos comentários a experiência de vocês O que vocês acharam Beijinhos!